E Deus, quando Jesus morre, o velo é rasgado, significa que o protocolo é quebrado. Hoje você tem livre acesso para adorar a Deus. E quando você entra naquelas portas de lá pra cá, você está na casa de Deus, para que você seja com 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 Deus. Aleluia! Aleluia! Novado e regrandecido, seja o nome do Senhor! Você tem que entender, meu querido, você tem que entender. Eu sei que não é tão fácil, mas eu sei também que você é inteligente, que você está entendendo o que eu estou falando. Se você for na minha casa e me fazer uma visita para ficar de boca fechada, eu não quero você lá. Eu quero você lá pra gente conversar. Como está, meu amigo? Poxa! Eu estou com uma dor aqui no meu peito, eu estou com uma mágoa no meu sentimento, meu amigo. E essa mágoa, ela tem me machucado, ela tem me ferido. Aí eu, como teu amigo, eu posso falar, mas vai passar. É assim mesmo. E quando você se comunica com Deus e fala, Deus, eu tenho uma mágoa no meu coração. Senhor, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Ele fala, você veio na casa certa, na casa do teu amigo, na casa do teu pai. Da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. Recebe a instalação, pois vai estar na tua vida. Recebe a graça do Espírito Santo e de Deus da tua vida. Recebe um pouco da unção. Recebe um pouco da tua idade. Recebe um pouco do poder. Recebe um pouco da ousadia. Se tu vem na minha casa do mesmo lugar, da mesma maneira, tu não sairá. Recebe um pouco da libertação de Deus. A qualidade do Deus. Lá para a câmera, lá para a sombra de câmera, sia. Deus destaca a remo homens e mulheres que venham se comunicar com Ele. Porque ninguém está dando mais tempo para falar com Ele. Sabe porquê que você trouxe aqui? Sabe porquê? Eu vou te explicar. Porque lá fora você não tinha tempo para Ele. Porque lá fora você não conversava com Ele. Porque lá fora não tinha diálogo com Ele.